Recebemos um vídeo espetacular da Supercell com muitas novidades Nova arena, novo modo de jogo, nova carta, tudo isso num vídeo Sim, você vai ver comigo e vamos entender agora o que é isso tudo da nova atualização do Clash Royale Se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês galera É o seguinte, já estamos aqui de volta agora pra falar de atualização Nós recebemos um vídeo muito importante com muitas novidades Mostrando possível nova carta, personagem novo, um novo modo de jogo, uma nova arena O que apareceu nesse vídeo? Bom, vamos ver agora, parar de conversa então é o seguinte Agora nós vamos reagir a este vídeo juntos aqui no canal Bruno Clash Então, vamos lá, vou apertar o play e vamos ver aí como vai ser isso daí, vamos lá Supercell aí Nossa É o personagem novo Ah, a âncora que eles colocaram naquela imagem que vazou Eles mesmo vazaram né A âncora É um cara com um peixe na mão Eita porra, o peixe fala mano Ó, lá no fundo a gente não vê nada diferente Eita, ele dá, ele dá com o peixe na cara da rapaziada das tropas Será que ele ataca o peixe também? O peixe bateu até no bode Eita o corredor War Raider Meu Deus Que isso Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Pessoal, pera, pera aí, pera aí Vamos ver direito, vamos ver direito, vai Vamos fazer o seguinte Eu vou voltando e a gente vai conversando a respeito de tudo isso daí Bom, a gente vai aqui Dar uma olhada no que aconteceu Vamos devagarzinho, vamos devagarzinho Eu quero saber até aqui nada de novidade né Eu tô controlando aqui no celular E a gente vai vendo aqui ó Parece que essa aqui ó Essa aqui é a nova carta do Clash Royale Pelo que a gente entende Porque eles falaram nova carta e botaram uma âncora Ele tá com uma âncora nas costas Ele tá com um peixe na mão E a gente viu que o peixe, troca uma ideia com ele E ele bate com o peixe na cara da rapaziada Das tropas adversárias Vamos ver se tem mais coisa aqui Vamos devagarzinho Ô, bonitão ele hein cara Bonitão, gostei dele ó Cê é louco, ó, cara de mal Cara de mal, não mostra o olho dele Ele tá com uma âncora nas costas Enrolada com uma corda Tem aí um peixe também na mão É... Não sei muito bem Pode ser aí de repente Um... Algo relacionado a um barco É... A pesca Não sei Porque tá com o peixe na mão também né Mas ele é... Não sei, não sei Vamos ver, vamos ver se tem mais coisa aqui pra gente ver Olha que bonito que ele tá mano Meu Deus É muito bonito mesmo Vamos ver aqui devagarzinho Vamos lá, vamos lá Ó, tá Até aqui tudo a gente já viu Já sabe o que é Os patifes Nada de novo Beleza, nada de novo Ó, o peixe na mão Tá Bonitão ele Bonitão mesmo, mano Bonitão mesmo Vamos ver se tem mais coisa aqui por enquanto pra revelar Nada de novo E aí na hora que ele cai O peixe ainda fica nervoso com ele, mano E tipo, dá um esporro nele, mano Ó lá Dá um esporro... Ah, agora apareceu o olho dele, ó É um personagem totalmente novo Nada... Não é... Não é um... Ah, um construtor do Clash Royale Do Clash of Clans Nada a ver Não tem nada a ver Totalmente novo Totalmente novo Vamos ver Vamos ver se tem mais coisa aqui Ele toma um esporro do peixe Nada de novo no fundo A gente vê umas folhas Umas flores ali Que a gente normalmente não vê nas... Nas coisas E agora o peixe O peixe dá um toque Dá um esporro nele E ele sai É... Batendo em todo mundo, ó Ele sai batendo em todo mundo Essas partes aqui Que ele começa a bater em todo mundo com o peixe, ó Até toma uma irritacutada ali O peixe Será que ele remessa o peixe? Porque a gente vê o peixe voando Batendo lá Acho que foi no bebê dragão Aqui embaixo a gente não vê nenhuma tropa diferente Nada de... De tropa diferente Ou algo que relaciona a uma nova arena O que é interessante que a gente vê É que nesse momento A gente vê todo... Ah, o peixe bate lá na cara do bode E a gente vê nesse momento Uma torre inferna do outro lado Três torres Beleza, tudo ok Tranquilão Princesas E vem o corredor Numa prancha, acho E começa a vazar água De todos os lugares, ó A gente vê que vem água De todas as torres lá de cima E aí começa a... Dar a enxurrada na arena E vem o porco E o... E o corredor Meio que... Não é surf... Não é uma prancha não, mano É uma banheira, mano É uma banheira Tanto que o porco Acho que tá com uma... Uma toca de tomar banho, mano Viagem, viagem Bom, o que eu achei interessante É isso aqui, ó Essa imagem aqui, ó A gente vê aqui Parece ser a jogabilidade da cara Vamos ver Olha isso Olha isso Olha isso Agora a gente conseguiu ver direitinho Ele arremessa a âncora E a âncora traz É meio... É meio que... É meio que... Bom A jogabilidade é a mesma Mas não é a mesma forma No Brawl Stars Eles lançaram um personagem Que se chama Eugênio Que ele simplesmente dá o super dele O super dele Ele solta uma mão Tipo como se fosse uma mão É um poder, né Sai um feitiço E a mão puxa o personagem pra ele Pra os outros poderem bater Ou pra ele mesmo poder bater E aqui parece ser a mesma coisa A mesma função Vamos voltar aqui alguns segundinhos Acho que é pouco, ó Aqui, ó Aqui, ó Aí, beleza Aqui, ó Presta atenção Ele vai jogar ali a âncora Jogou a âncora Puxou E bate No corredor Então, meio que Até funciona Olha, funciona muito bem Pra puxar o corredor Tirar o corredor da torre Pra algumas outras possibilidades também Outra coisa que a gente viu Também Muito bacana A gente só olha nessa imagem Nesse final Que é dois segundos, acho É... A gente vê uma nova arena Uma nova arena No Clash Royale Uma arena ali, ó Parece... A arena Parece que tá dentro de um barco Exatamente, ó Parece que tá dentro de um barco Por que que eu falo isso? Porque aqui embaixo Em cima da bandida ali, ó Tem um... Como chama? É timão, né? Que você controla o barco, né? Tipo o volante do barco Mais ou menos isso E... E aí Parece que tá dentro de um barco E ali no fundo Tem umas... Umas bandeirinhas e tal Algumas coisas novas, né? A gente vê aí Uma nova carta E a jogabilidade A gameplay da nova carta Sendo revelada Um pouquinho Pelo menos um pouco E a gente não sabe Além de ele puxar Como funciona Eu imagino E acho que vocês também devem imaginar Que além de puxar Ele bate com um peixe Na cara Do... Do adversário Pelo que mostrou No... No vídeo, né? Então A gente deduz isso daí Bom É uma nova carta É uma nova possibilidade Uma nova arena A gente já sabe Mas o que me deixou intrigado É aquela água Tipo... É... Levando tudo E o corredor em cima Será que teremos um novo Um novo modo de jogo Aquático Alguma coisa também Bem assim Ou é somente Para representar Essa entrada Desse... Desse cara aí Que parece um pescador Parece um... É... Um cara de navio Não sei Algo assim É... Ou será que terá realmente Um... Um modo de jogo Meio que aquático Alguma coisa de água Bom Isso a gente vai saber Logo depois Assim que eles nos derem Mais novidades Mas se você quer saber Como eu O que vai acontecer As novidades Em primeira mão Não esquece De se inscrever Aqui no canal Por que Bruno? Porque eu tenho acesso A Dev Build Vocês sabem Eu sou parceiro oficial Da Supercell E eu vou trazer Assim que eles liberarem Eu vou trazer Tudo detalhado A respeito Da atualização Vou testar A nova carta Se for essa carta Eu vou testar Se tiver outras Eu vou testar Outras também Vou testar Vou jogar na nova arena Que provavelmente Deve ser essa Pelo menos A gente já viu Isso daí Vou trazer os detalhes Todos Da atualização E se você não quer perder Aqui é o lugar certo Beleza? Bom É isso por hoje Um vídeo muito bacana Que eles mandaram pra gente Eu fiz questão De trazer pra vocês Assistir com vocês E trazer aí Minha reação E pensar E poder Especular A respeito Dessa atualização Do Clash Royale Bom É isso galera Por enquanto é isso Vamos ver se eles trazem Mais coisa pra gente Então Fiquem ligados Não percam Clash Royale A atualização é aqui No canal Bruno Clash Tamo junto galera É nóis Muito obrigado Um abraço Falou Fique ligado Pode ter mais vídeos Fui